Vamos falar de frio? Eu comecei o programa falando que ontem choveu, hoje amanheceu frio. Realmente, olha quanta coisa, hein gente? E as temperaturas podem baixar ainda mais. É a entradinha do inverno com temperaturas que podem chegar a menos 4 no final de semana. Atente-se! O segundo final de semana do inverno será de frio intenso em Santa Catarina. De acordo com o Departamento de Monitoramento Meteorológico da Defesa Civil de Santa Catarina, a chegada de uma massa de ar frio de origem polar vai trazer temperaturas abaixo de 0 graus Celsius na região serrana e próximas a 10 graus Celsius nas demais regiões do estado. O frio começa a ser sentido já a partir desta quinta-feira, quando as temperaturas, ao amanhecer, variam entre 5 e 10 graus Celsius na maior parte do estado, com marcas próximas de 0 grau nas áreas da Serra e do Meio Oeste. A possibilidade de nevoeiro e geada aumenta nesses dias, com as temperaturas subindo gradualmente durante o dia, atingindo entre 14 e 19 graus Celsius. Segundo a equipe de monitoramento da Defesa Civil, na sexta-feira, uma frente fria rápida trará chuvas fracas durante a tarde e a noite. No sábado e no domingo, o frio será intenso, com a temperatura mínima ocorrendo no final da noite de sábado. E o que a gente tem para hoje? Previsão de massa de ar mais seco. Não tem condições de formar nebulosidade, consequentemente não há indicativo de chuva. A temperatura, mesmo no período da tarde, quando ela é elevada, ela não deve atingir a casa dos 20 graus hoje, ou seja, frio de inverno. E essa não é a massa mais fria da semana, não. A gente tem ali a atuação dela nessa sexta-feira, ela pede um pouquinho da força. No sábado passa uma frente fria, provoca a chuva rápida, passageira, e atrás dela vem uma nova massa de ar frio e seco e de origem polar, né? Bem fria, bem tensa, típica do inverno. Lembrando que essa época do ano realmente é muito fria e as temperaturas devem ser muito baixas. Pode gerar, inclusive, no litoral, temperaturas como hoje que deu 8 graus aqui na capital, 12 em Joinville e 6 em Criciúma, pode chegar muito próximo de zero, ou seja, até gerada no litoral. Imagina no restante do estado quanto deve dar, né? Deve dê negativo, dá serra, pode chegar a menos 5 até mais. Isso serve para domingo e também para a próxima segunda-feira, ou seja, frio típico do inverno.